E aí, pessoal? Tranquilo? Pessoal, olha só, está dando continuidade aqui e hoje a gente vai resolver a questão 15 que trata aí de equação do segundo grau, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com a matemática básica e que é que a gente vai resolver mais uma questão. Vamos lá, pessoal, e que questão é essa? Como eu falei já para vocês, é uma questãozinha aí de equação do segundo grau, né? Quem tem a prova já tentou responder e eu tenho certeza que acertou, porque é uma questão bem tranquila, ó. x², melhor, se x² menos 12x mais 35 é igual a zero, então os valores de x que satisfazem a equação são, pessoal, a equação do segundo grau, bem tranquila. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Quando a equação do segundo grau, a gente sabe, né, que ela tem aí, ela possivelmente vai ter duas equações. O grau de uma equação me diz quantas raízes ela tem. Então, essa daqui, como tem grau 2, ela vai ter duas raízes. Pode ser raízes reais, números reais ou números complexos. Se você não estudou, fique tranquilo, que isso é um tópico futuro que a gente vai tratar aqui. Tranquilo, pessoal? Na realidade, já tem até uma playlist falando sobre os números complexos aqui no canal também, caso você ainda não conhece os números complexos. Então, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Aplicando aqui o Δ e Báscara, né, pessoal? Então, eu tenho aqui B², lembrando que o A é 1, A é o valor que está ligado ao x², aqui no caso é 1, o B é o valor que está ligado ao x, apenas o fator x, que é menos 12, vou colocar aqui, ó. E o C, pessoal, é o termo que está livre, não está ligado a nenhum x, ou seja, o 35 positivo. O sinal que está à esquerda do número faz parte dele, é dele. Então, o menos aqui é do 12, tá, pessoal? E aqui eu tenho mais 1. Quando eu tenho um número positivo, eu não preciso colocar mais. Então, eu tenho B² menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho aqui que B é quem? B², mas de B é menos 12. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, porque é o menos 12 elevado a 2. Muita gente erra aqui pensando o seguinte, poxa, se é menos, se B é menos 12, então, vai ficar assim, ó, menos 12 elevado a 2, tá? Mas isso aqui está errado, pessoal, porque quando eu coloco menos 12 elevado a 2, isso aqui é menos 144, porque 12 vezes 12 é 144. Quando eu coloco menos 12 elevado a 2, isso é a mesma coisa que menos 12 multiplicado por menos 12. Então, é quem está aqui dentro multiplicado por ele mesmo duas vezes. Aí aqui vai dar 144 positivo. Fica ligado nessa dica, porque muita gente cai nela. Então, eu tenho aqui menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que é 35. Δ vai ser quem? 144, como a gente já viu, menos 35 vezes 4, vai dar quanto, ó? 5 vezes 4 é 20. 4 vezes 3 é 12, com 2 é 14. Então, vai dar 140. É isso, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a 4. Continuando, eu sei que x é igual a menos B, mais ou menos a raiz de Δ, né? Aplicando o Bhaskara aqui, sobre 2 vezes A. Então, eu vou ter duas raízes, como eu falei para vocês. A primeira, eu vou chamar de x linha, né? Ou x tracinho aqui. E esse aqui, né? Que eu estou utilizando como a primeira raiz, eu vou usar aqui apenas a adição. Perceba que a gente tem uma adição e uma subtração. Então, eu vou ficar aqui com menos... Quem vê, pessoal? B é menos 12. Então, menos 12, mais ou menos a raiz de Δ. Mas Δ é 4. Então, a raiz de 4 é igual a 2. Sobre... Eu vou usar ali, na verdade, eu falei que eu vou usar apenas a soma, a adição. E acabei colocando mais ou menos de novo. Vou usar aqui apenas a adição, tá? Sobre 2 vezes A e o A, a gente sabe que é 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Pessoal, olha só que bacana. Eu tenho aqui 12 positivo, porque menos com menos é mais. 12 com 2 é 4, né? É 14, desculpa. 12 com 2 é 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Achamos aí a primeira raiz. A segunda raiz, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar agora o sinal de subtração. Então, eu tenho menos com menos 12 também. Só que, em vez de menos 2, vai ser... De mais 2, né? Vai ser menos 2. Então, 12 menos 2 é 10. Dividido por 2. É igual a 5. Então, temos aqui duas raízes. E vamos ver se elas estão corretas. O resultado aí seria a letra C, 5 e 7, como eu falei aqui para vocês, tá? Então, é a equação de segundo grau tranquila, mas que alguns detalhes aí fazem muita gente errar por besteira. Então, fica ligado. É por isso que eu estou resolvendo essas questões antigas da ESA. Valeu, pessoal. A gente se vê aí na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.